A quinta-feira é verde e a festa é do pomar As frutas e verduras todo mundo tá por lá A laranja bem cheirosa com o amigo limão A cebola descascada, avermelhada, o pimentão Inicia, quarenta e nove centavos Mangatome, cinta e nove centavos Melão espanhol, noventa e nove centavos Cebola, um e nove O Vitória, dois e oitenta e nove Quinta-feira, verde no Bonanza É tudo de bom Bonanza, mais qualidade, mais economia